Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa casa de apresentações, na nossa sala do Hotel Verdes Mares para encerrar nosso semestre. Como sempre, a gente não pode deixar de apresentar pelo menos uma parte do que foi feito. Fizemos dentro dessa nova tecnologia, desse novo momento, que foi tudo online e hoje eu estou aqui gravando online para que a gente tenha um contato. Foi um semestre difícil para todos, aprendemos muito porque ninguém era especialista em tecnologia, estamos ainda numa fase de aprender, mas seguimos com fé que as coisas vão melhorar. Desejo a todos boas férias e continuem firmes porque em breve tudo vai ficar melhor. Um abraço para todos! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.